Bem Dizer Qualquer chance de escapar Intenção de queda livre sem me soltar A sorte de um amor bandido, retrato surgido, quem nunca viveu Você chegou ao seu destino, pode descer Tô rindo em mim do jeito que a gente esbarrou Tô rindo em mim, tô rindo em mim, paguei por aproximação Amor, eu também vim, tão só, tão seu, tão sem saber Ai, 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 amor Amor é dança pra que se esconder Ai, 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 amor Corpo colado que eu não solto não Ai, 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 amor Paixão bandida do meu coração A sorte de um amor bandido, retrato surgido, quem nunca viveu Você chegou ao seu destino, pode descer Tô rindo em mim do jeito que a gente esbarrou Tô rindo em mim, tô rindo em mim, paguei por aproximação Amor, eu também vim, tão só, tão seu, tão sem saber Ai, 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 amor Amor é dança pra que se esconder Ai, 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 amor Canto na chuva se for pra você Ai, 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 amor Corpo colado que eu não solto não Ai, 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 amor Paixão bandida do meu coração Bem dizer me roubou Como fora da lei